Olá pessoal, bom dia, tudo bem? São exatamente, pessoal, 3h20 da manhã nós já estamos aqui, começando a tirar o peixe. E eles estão aqui fazendo a classificação. Então, é isso aí, pessoal. Está meio escuro, porque a lâmpada não está muito boa, mas é isso. Veio muito peixe na rede? Você se fura, mas ela não se fura de jeito nenhum, né? Meio quilo. Pera aí, rapaz. Olha, meio quilo. Já vem mais peixe, pessoal, chegando mais. É isso aí, não é? Bem, esse bichão é bonito danado. e aqui pessoal eles fazem uma classificação tirando os maiores e alguns pequenos alguns pequenos pesados diferentes já foi classificados a caixa já está cheia peixe tudo bonito pessoal ele hoje vai dar duas viagens essa peixe leva 400 quilos cada vez leva 600 vai habitar 600 vai depender da hora ah tá porque não pode perder o horário agora o mais interessante pessoal é que ela vende esse peixe todo tratado o preto pedindo e ela cortando na hora imagina que habilidade que ela tem porque tratar hoje eles vão levar 800 quilos imagina que habilidade que tem para cortar 800 quilos de peixe tratar até que hora termina a feira e a senhora consegue fazer tratar 800 quilos de peixe até até 11 horas meio dia lá vem mais peixe chegando mais pessoal isso é uma benção de Deus viu isso é uma benção de Deus pessoal vocês não vão levar não vão levar o pequeno não? tinha aquele miudinho? não o miudinho deixa eu dar uma olhada nele bota lá dentro do tanque bota lá no tanque de lá Luiz lá no de lá é é viaja peixe pessoal chegando mais faz tempo pessoal que a gente não vem uma noite aqui para mostrar para vocês como é que eles tiram isso é toda semana que eles tiram agora hoje na semana santa eles vão levar um pouco mais e nós fizemos mostrar para vocês como funciona ele chega 3 horas da manhã em ponto viu esse horário de 3 horas da manhã isso é o ano inteiro né de vocês o ano inteiro e aí a gente tem psicultura tem que ter cuidado para que não falte peixe para eles toda semana tem que ter olha que peixe bonito olha deixa eu mostrar para vocês já levaram já levaram não estou para lá ainda é é é mais rápido ia dar mais trabalho a gente pensou em tudo isso e chegando mais pessoal chegando mais outra caixa um balde Amanda pega um balde olha pessoal mais outra caixa chegando está vendo está vendo peixe todo lindo demais foi só um arrastão esse aqui só foi eu não tinha dado medo nenhum está vendo já tem para quem falou que não tinha peixe não tem aqui né eu não estou dizendo não tinha peixe não não tinha peixe aqui mais quem engana oi o pequeno não precisa botar água não bom é já botar dentro do boa do oxigênio o vizinho dele o vizinho é ruim de ter homem que faça o que ela faz é ruim acabou lá foi tinha a primeira redada se o gordo der outra redada do jeito que ele sabe dar vem mais 400 quilos vamos pegar lá vamos pegar lá bota 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 mais esses aqui assim nós prepara É. É. Pequenininho. Bota um pequenininho para o que está dentro da casa. Oxi, aquela caixa está cheirinha. Vai! Vamos começar a pegar o domingo para enviar aí. Fazer outra caixa. Fazer outra caixa. Vem. É. É peixe. É peixe. É peixe. É peixe, pessoal. Esses são os menores, pessoal. Peixinho de 400 mil e meio quilos. A aveia fica no meio e as fêmeas não crescem. Olha que peixe, pessoal. Olha o tamanho do cabra. É. A Deus querer, primeiramente, nós estamos organizando aqui para sair todo o peixe para vocês. Durante o ano inteiro assim. Pronto. Pode mandar. Já está vindo mais, Amanda, lá? Não, essa é bonita. Jojo, tu vai te furar aí também, Jojo. Tu quer imitar ela aí, tu não vai imitar nunca, Jojo. É enorme, é grande o bicho. É, é, pode botar aí. Pode botar aí. Olha só, gente, que peixe tão bonito. Jojo não... Eu já fico apaixonado pelo peixe, viu? Água está baixa lá? Depende muito da água. É, depende muito da água. Tanto baixa sai mais peixe. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Era. era e vem mais pessoal e vem mais pessoal e vem mais pessoal e vem mais pessoal se tivesse baixa água vou te falar quando ele tivesse daqui que ele for a gente é porque a água está muito alta mas aí ele vai fazer o seguinte vai baixar essa água para tirar o resto quando ele na outra viagem esse dá mais de meio quilo não dá Seu, não foi? Viaja peixe, pessoal. Eles não vão morrer aí, não? Eles vão morrer tudo afogado aí, homens. Não, já tem peixe querendo morrer. Sem oxigênio aqui, ele vai morrer demais. Fora da água, tá, mas fora da água ele tá, mas se ele levar dentro da água, se ele levasse esse peixe aqui dentro da água, sem oxigênio, duas horas ele tá raposo. E lá vem peixe, pessoal. E lá vem peixe. E lá vem peixe, pessoal. Olha. o interessante é que é que o peixe na mão dela parece que ele fica durmente não se mexe não o outro pega se fura todinho é né e deixar aquela secar mas por que rapaz é mas são grandes aqui são grandes são grandes aí tem diferença desse aqui não deixa ele dar uma deixa ele dar outra rachada lá porque eles deram bobeira aí de não não secar não secar o tanque aqui nós temos peixe de meio quilo é muitíssimo e aqui tu bota bota aqui na balança aqui bota isso aí deixa eu botar isso aqui 400 gramas 400 gramas já tem lá a base já tem a base já pra vocês tirar pra vocês brincar ainda com 4 tanques e era pra ter era pra ter é porque morreu 3 tanques e os tanques carregados de peixe né pois é já tá com a manha também ojo só vai dar um quilo isso aí não dá mais do que um quilo não eu tenho a base todinha pode botar aí pode vai dar um quilo e cem um quilo um quilo um quilo um quilo um quilo um quilo né tô dizendo a você a rede do gorim meu amigo por isso por isso que eu fiz questão de trazer o gorim porque o gorim pra rede dele vem é ah manda que gosta de tua manda não pega disso aí não amada deixa cebola ai 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 o saco xoxô Lá vem outra caixa Lá vem mais peixe, pessoal Então, peixe O vidro vai ficar um pouco longo, mas eu quero mostrar isso pra vocês Botou Notou 25 quilos Porque vai ter mais saco Pois é Pode ir na orelha do saco que fica melhor Porque aí tudo não se atrapalha Não tem pra ir em outro não, né? É o filho, os outros botam na escada A roupa dela botam na escada É, a de vinho volta pra um lado, a de vinho volta pra outro É? Ah, tá É E é, rapaz Verde uma lapada Verde uma lapada Verde uma lapada Verde uma veia Agora tem quatro mulheres Tem quatro mulheres? Pra quem ele quer Quatro mulheres? É uma pra parir Sim Uma de passeio Ah E o resto pra trabalhar O resto pra trabalhar E uma é de passeio Uma é de passeio A de passeio, qual é a diferença? É vinte? Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco A gente vai começar É, só Bota um peixe Bota o peixe, bota o peixe Bota um peixe Pronto, vinte e cinco Vinte e cinco É pra onde? Vinte e cinco Vai pra cá Pra trabalhar é bom demais E tá chegando mais peixe, pessoal E tá chegando mais peixe Agora que começou, viu? É melhor ter paciência É melhor ter paciência? É melhor parar agora Não, aqui tá bom, peixe Tem peixe todo graúdo Ah, tô entendendo Agora que começou Ele tirou uma rede de 300 quilos agora Pronto, aí já separa É, bota lá no tanque Vai completar mais vinte e cinco Quilo aqui ou é cinquenta? Mais vinte e cinco Mais vinte e cinco, né? Vai lá, Louie Bota lá mais ele É É pra adiantar Vem É Vai, Louie A mulher é disposta, viu? Vinte e cinco Vinte e cinco Vamos ver se vai dar Vinte e cinco É, vai dar pra chegar mais cedo lá hoje mesmo Vinte e cinco É, vai dar pra chegar mais cedo lá hoje mesmo Vai durar, me termina Não, tá cabrando Não, tá cabrando Vem o Louie E aí, fala aí, vai, bota isso aí É mais vinte e cinco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amanda, lá dentro daquela casinha tem saco. Na sala, na sala mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Fazendo as despescas. Aqui começamos pontualmente três horas da manhã. E vai ter mais vídeos ainda sobre as despescas de hoje. Vocês vão acompanhar todos. Pedindo carinhosamente, quem não foi inscrito no canal, se puder, se inscreva. No canal Rodrigo Ferragem. Fazer parte da nossa família. Só se inscrever no canal. E acompanhar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, e virar um psicotor de amanhã. Seguindo o nosso trabalho, seguindo o nosso vídeo. Então, quero mandar um abraço carinhoso para todos os nossos inscritos que assistem nossos vídeos. Muito obrigado a vocês todos. Estamos já chegando a 42 mil amigos. E você, seja o próximo que se inscreva no canal e deixe o likezinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção. Mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, pessoal, o nosso Pai poderoso. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus.